Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de duas mil pessoas vivem nas ruas da capital gaúcha. Uma população excluída da sociedade que não tem acesso aos serviços básicos mínimos. Por isso, o panorama de hoje fala mais sobre a importância da solidariedade. Conheça as privações e a rotina de violência e discriminação de quem não tem perspectiva de possuir um lar. Veja as iniciativas que podem resgatar a dignidade dos moradores de uma cidade sem teto. Saiba como você pode ajudar a dar um pouco de esperança a esses porto-alegrenses. Veja também os impactos do ataque cibernético internacional aqui no estado. E quem gosta de um bom livro não pode perder as dicas de literatura. Música A música nativa do Rio Grande do Sul fala do gaúcho condutor de gado nos campos que dorme sob o céu estrelado. Mas, infelizmente, a vida sem teto vai além da poesia. E nas cidades, nos remete à dura realidade de quem não tem onde morar. Somente em Porto Alegre são mais de 2 mil adultos nessa condição. Um número que só aumenta. Nos últimos cinco anos, o crescimento foi de 50%. O dado preocupa a Fundação de Assistência Social do município, que tenta incentivar a geração de renda e a autonomia dessa população. Ele vive nas ruas há um ano, mas já desfrutou do amor da família e do aconchego da casa própria. O desemprego veio e acabou com tudo. Quem é que não gostaria de ter uma casa de volta? Só para quem não gosta de si próprio. Quem gosta da rua, ninguém gosta. E ver no meio desse clima aqui, só de pensar nessa poluição que tem aqui, é ruim morar assim na rua. Aos 51 anos, ele representa a grande parte da população de rua da capital, hoje contabilizada em 2.115 adultos, 50% a mais do que nos últimos cinco anos. Segundo uma pesquisa da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a maioria dos moradores em situação de vulnerabilidade tem entre 45 e 59 anos de idade. 34% deles se identificam como brancos, 24% como negros e 12% são pardos. Apesar do aumento do número de desempregados, esta técnica da FASC acredita que os principais motivos para sair de casa estão ligados à violência nas comunidades e ao uso excessivo de drogas. Temos visto muito, especialmente entre os homens, ali na faixa dos 25, 35 anos, que por algum motivo se envolveram com o comércio de drogas nas suas regiões, onde moram, e acabam sendo expulsos por esse mesmo motivo. Para atender a demanda das ruas, a FASC trabalha com equipes de abordagem. A intenção é determinar as necessidades do morador e encaminhá-lo a serviços de assistência municipal. Entre eles estão os três albergues, onde é possível passar a noite, se alimentar e tomar banho, os dois centros POPs, que oferecem acolhimento na parte da tarde, e os dois abrigos, que funcionam como casas de passagem, onde o interno permanece por tempo integral. A política de assistência social, ela trabalha com a prerrogativa da autonomia do sujeito. Então, todo o trabalho que as equipes de abordagem social fazem é na expectativa de que o sujeito, em situação de rua, tenha condições autônomas, independentes e emancipatórias de seguir a sua própria vida. Outro dado revelado pela pesquisa é que o tempo de permanência na rua também aumentou. Quase 30% dos moradores estão entre 1 e 5 anos fora de casa. E quanto maior o tempo, mais difícil é solucionar o problema. Juliano é um exemplo de superação. Viveu mais de 10 anos ao relento e hoje paga uma pensão no centro da cidade. A ajuda veio dos agentes da FASC. Me ajudaram bastante, que eu precisava, eles conseguirem me ajudar a resolver com muita força, porque eu não tinha força para nada, não tinha nem onde pensava. Me atirava na rua, bebia demais. Minha vida simplesmente está mudando. Tem tido uns probleminhas, mas eu não consigo resolver eles com a força de vontade. Em oito anos, de 2008 a 2016, a população de adultos morando nas ruas de Porto Alegre cresceu 75%. É o que revela uma pesquisa divulgada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para discutir essa situação, nós recebemos aqui no estúdio a Patrícia Monaco, técnica da Fundação de Assistência Social e Cidadania, e também o sociólogo Ivaldo Gehlen, professor da URGS. Boa noite, obrigada pela presença de vocês aqui. Começo me dirigindo a você, professor. A gente viu esses números aí, não para de crescer o número de moradores de rua, pessoas em situação de rua. Por que isso acontece na sua avaliação? Boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. Nós não temos os dados coletados de forma adequada, porque a pesquisa não visou procurar entender das razões do crescimento, mas procurou diagnosticar o comportamento dessa população. E se percebeu que há um crescimento e ele não é uniforme entre todos. Há, por exemplo, entre os de idade mais avançada, um crescimento maior do que os de idade menos avançada. Assim, por exemplo, entre 18 e 25, 30 anos, o crescimento foi pouco significativo, enquanto que nas outras faixas de idade foi mais significativo. Isso indica que há alguma causa, alguma razão, que vai além das condições tradicionais da existência dessa população. Talvez se deva a uma confiança, perdão, a um autorreconhecimento deles da condição. Então, eles se apresentam, eles se dão visibilidade. Isso é um fator que aumenta não o número, mas a detectação do número, portanto, a captura nossa dessa realidade. Mas também há outros fatores que são relativos às políticas sociais e que eles consideram que o fato de estar na rua hoje, eles têm maior proteção do que tinham tempos atrás. Embora reclamam muito de que os serviços ainda não estão, ou estão longe do que eles gostariam que fossem esses serviços. Não do ponto de vista das pessoas que estão com eles, mas do ponto de vista institucional. Ou seja, as políticas para eles, segundo eles, ainda estão muito aquém do que eles gostariam que fossem. E que eles atribuem a essa carência nas políticas ou parte da responsabilidade pelo aumento. Patrícia, nesse trabalho que vocês fazem na rua, como a gente viu e na matéria da qual você participou, inclusive, estabilidade familiar, problemas familiares e que estão relacionados a drogas, pesam muito também na sua avaliação? Se dia a dia vocês percebem que existe muito esse problema? Muito, muito. O que a gente percebe, eu sou técnica, então, que trabalho com abordagem, estando ali na rua com as pessoas, e a principal causa, embora a gente não saiba exatamente qual interfere em qual, se é a desestrutura familiar que interfere no uso de drogas ou o contrário, praticamente todas as situações que a gente atende, que a gente acompanha, a questão dos rompimentos de vínculo familiar, seja com a família primária, pai, mãe, irmãos, ou com a família que formou depois, ele existe, né? Bom, minha rotina nas ruas não é nada fácil, inclui privações, tem também muitos casos de violência. Mesmo assim, muita gente vive essa realidade e ainda consegue escrever sobre tudo isso. É verdade, há quase duas décadas, o jornal Boca de Rua traz relatos da luta diária dos moradores de rua. Nossa equipe foi saber um pouco mais sobre as dificuldades e as reivindicações de quem oferece os jornais nas sinaleiras. Numa esquina movimentada da cidade, o bem-humorado fotojornalista José Luiz vende o resultado do seu trabalho. A capa do jornal Boca de Rua tem uma foto dele. Já são 63 edições em 16 anos de história do jornal. Nesta, um perfil de página inteira sobre Paulinho, um morador de rua que foi assassinado na Praça da Matriz em março, e outra sobre incêndios em barracos usados por moradores de rua. José Luiz diz que conhece muitas dessas histórias, mas sobre algumas ele prefere calar. Relatos eu tenho, a gente tem toda hora, geralmente. O que o jornal fala, o Boca de Rua fala e os outros não falam? A realidade é a situação da vida. O jornal também cobra as promessas feitas em edições anteriores pela FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, sobre o aumento de profissionais e do número de vagas em albergues. Não se tem albergues o suficiente para a nossa população, e na realidade não tem assistência pela população de rua. Albergue, gente, albergue, tem muita gente na rua que não vai para o albergue porque tem problema químico, eles estão em uma caixacinha e vão embora. Por quê? Porque não tem uma outra assistência. Um jornal que trata como cidadãos, quem a sociedade nem costuma enxergar. O contribuinte diário, ou mensalista, ou analista, ele tem lá seu caixazinho de lina, tem lá onde guarda. E o camarada que mora na rua, ele não tem onde guardar, mas ele também paga. O momento que ele vai ali pegar a sua cachaça, pegar o seu palheiro, no barzinho da esquina, ele também está pagando imposto, gente. Com licença, meu amigo, eu colaborei com o trabalho jornal feito. Bom, em nota por e-mail, a Polícia Civil declarou que os casos relacionados a moradores de rua são tratados como qualquer outro tipo de violência. Normalmente, os fatos envolvendo lesão corporal são investigados pelas delegacias distritais da região onde o crime aconteceu. Voltando aqui ao estúdio, então, os nossos convidados. Essas práticas higienistas são criticadas e condenadas e com razão, né? Qual seria a melhor maneira de incluir esses moradores de rua, trazê-los de volta à vida social? Eu acho que a gente já tem bons exemplos na cidade. Por exemplo, o Jornal Boca de Rua é uma das interações possíveis, né? A partir, então, da formulação do jornal, da ideia de que a pessoa que faz a matéria é a mesma pessoa que vivencia. Então, tem algumas experiências interessantes na cidade. E valorização também das experiências. Exatamente. Existem alguns movimentos sociais que trabalham com o recorte da população de rua. Um deles é o Movimento Nacional da População de Rua. Então, são espaços que, para além dos serviços públicos, né? São espaços de autonomia, de formação crítica, né? E muitas dessas denúncias que hoje, que sempre existiram, né? Mas que hoje se consegue falar sobre elas, é justamente porque eles conseguiram se organizar, né? Não como a gente gostaria ainda, porque a questão da rua, ela priva o sujeito, inclusive, dessa organização, muitas vezes. Mas porque entenderam eles que existem movimentos que estão falando sobre isso. Porque é muito difícil, por exemplo, para uma pessoa que vive na rua fazer uma denúncia. Porque ele está exposto o tempo todo, não é? Então, quando ele encontra esses canais, como o Boca de Rua, o Movimento Nacional da População de Rua, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são espaços que, para além do cuidado, da habitação, enfim, de formação crítica deles, né? Bom, essa conversa a gente continua no próximo bloco. E a gente também vai mostrar como funciona um restaurante popular que serve refeições de baixo custo aqui em Porto Alegre. Bom, e começou hoje mais uma edição do ciclo de Conferências Fronteiras do Pensamento. Este ano, o evento tem como tema civilização, a sociedade e seus valores. E quem nos traz mais detalhes sobre as atividades é a repórter Lívia Guilhermano, que está no Salão de Atos da URGS acompanhando a abertura do evento. Boa noite, Lívia. Como é que está o movimento por aí? Boa noite, Fernanda. Pois é, muita gente já passou aqui pela entrada do Salão de Atos da URGS, porque vai começar em instantes a primeira conferência do Fronteiras do Pensamento deste ano. Quem abre a temporada é o físico italiano Carlo Rovelli. Mil pessoas devem assistir à palestra de hoje, pois todos os ingressos já foram vendidos. Ao meu lado está a Júlia Neiva, que é coordenadora geral do Fronteiras do Pensamento. Júlia, fala um pouco pra gente sobre o Carlo Rovelli, que dá início às conferências deste ano. Boa noite. Boa noite. O Carlo Rovelli é um físico italiano. Ele foi escolhido por nós para começar a temporada do Fronteiras 2017, porque ele é um físico que transita muito bem entre o público de pesquisadores da área e também os leigos. Ele tem uma teoria que explica e busca explicar o sentido do universo. E ele também tem um livro, As Sete Breves Lições de Físicas, que consegue traduzir essas teorias de uma forma clara e concisa para quem não é da área. Quais são os outros nomes de destaque que devem passar por Porto Alegre este ano? O Fronteiras tem oito conferências no ano e a gente tem alguns nomes de destaque, como o Gilles Lipovetsky, a Marta Nuzbel, Leonardo Padura, Amos Oz. E todos eles estão no site do Fronteiras, é fronteiras.com, com a sua biografia e o detalhamento do que vai ser falado nas conferências. Bom, os ingressos para esta temporada já estão esgotados, não é? Mas existe aí uma lista de espera, é isso mesmo? Exatamente. Os ingressos estão esgotados nas duas praças, em Porto Alegre e São Paulo, mas a gente tem a lista de espera. Então, basta buscar no site, no fronteiras.com, o telefone da Central de Relacionamento para passar o nome, caso tenha interesse. E eu só gostaria de reforçar que o Fronteiras é mais do que as conferências. Ele é um projeto de conteúdo, que tem também libretos preparatórios, tem os vídeos no canal do YouTube, tem todo o material exclusivo que é feito com os conferencistas, que é disponibilizado na rede para quem não tem a oportunidade de assistir a conferência. Ok, Júlia, muito obrigada pela participação. Uma boa noite. Uma próxima conferência será no dia 5 de junho e terá como palestrantes o economista Eduardo Gianetti e o filósofo francês Gilles Lipovetsky. E ao todo serão oito palestras, então, até dezembro. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Lívia. E uma mulher de 81 anos é o terceiro caso confirmado de leishmaniose visceral humana em Porto Alegre. A paciente, residente de uma área onde a doença já provocou duas mortes desde o início do ano, está internada em estado grave. E nesta segunda-feira foi lançada na capital uma campanha contra a exploração sexual de crianças. Confira agora no resumo de notícias. O Poder Judiciário Gaúcho lançou hoje a campanha Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O problema é nosso. Denuncie. O foco da iniciativa é a comunidade escolar. Dos mais de 77 mil relatos de violação dos direitos infantos juvenis, recebidos pelo Disque 100 no ano passado, em todo o país, quase 16 mil estavam ligados à violência sexual. Aqui no estado, nos últimos quatro anos, a Polícia Civil registrou mais de 10 mil ocorrências relacionadas ao abuso de menores. Operação Puro Sangue, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e a Empresa Pública de Transporte e Circulação realizaram hoje uma ação para coibir maus-tratos a cavalos na Avenida das Indústrias, zona norte de Porto Alegre. Cinco carroças foram recolhidas e os animais encaminhados ao abrigo da IPTC. E o acervo de Paulo Gomes de Sampaio, o São Paulo, foi entregue hoje à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Familiares do chargista e cartunista participaram da cerimônia de doação. O material ficará aos cuidados do Espaço Delfos de Documentação e Memória Cultural. Ao longo da carreira, São Paulo trabalhou nos principais veículos impressos do estado. O criador do inesquecível personagem Sofrenildo morreu em 1999, aos 67 anos. E se você quer participar do Panorama, pode mandar a sua mensagem para a gente através das redes sociais. Todos os contatos estão aparecendo na sua tela. Além de comentários e sugestões, você também pode enviar perguntas sobre o nosso tema do dia. Hoje estamos falando sobre moradores em situação de rua e solidariedade. E ainda hoje, saiba como foram os impactos do ataque cibernético internacional aqui no estado. No norte do estado, conheça o trabalho de uma entidade que atende meninas carentes. E também, veja como funciona e quem são as pessoas que dependem do restaurante popular da capital para garantir um prato de comida. É daqui a pouco. O restaurante popular da capital, garantido por uma parceria entre estado e município, serve 600 refeições por dia. E com receitas caprichadas, nutre bem trabalhadores e aposentados de baixa renda, além, claro, dos moradores de rua. Nossa equipe foi conferir um horário de refeição. Receita de hoje. Bolo de casca de banana. A turma acompanhou atenta e também deu dicas durante a oficina organizada por duas estagiárias da PUC. Hoje a gente está vivendo uma crise muito difícil. Então, a gente tem que aproveitar todas as coisas que puder economizar. Por exemplo, você pode fazer a sopa, pode com as cascas, você pode usar as cascas para outras coisas. Eu aprendi a fazer um bolo da casca da laranja. A cenoura também, a fazer bolo da casca, aproveitar bastante as cascas, que é rica em vitamina, em fibras também. Tem uma demanda de oficinas que nós temos que fazer e aí surgiu a ideia de um curso, que eu assisti de uma oficina, que eu entrei dentro de um ônibus e assisti o aproveitamento integral dos alimentos, onde eles fizeram duas preparações. A oficina foi realizada num restaurante popular, que oferece almoço à população de baixa renda. Aqui, a refeição custa um real e é elaborada por nutricionistas. O projeto é uma parceria do governo do estado e da prefeitura da capital. A empresa é alvorada e ela produz todo o alimento lá, aqui a gente só distribui e faz a higienização. E a comida vem pronta, fica em pastru, a gente tem um pastru quente, um pastru frio e vai abastecendo o buffet. Agora são 11h30 da manhã, o espaço já está lotado e o pessoal começou a se servir. São cerca de 600 refeições diárias. Mas além do almoço, a dona Érica lembrou também de outra coisa que é importante por aqui. Muito bom de fazer novas amizades, um conhece o outro. Às vezes nós conversamos tão alto que mandam a gente baixar o volume da voz. Então, esse lado é muito bom aqui. Valdir mora na Lomba do Pinheiro. Há oito meses, almoça no restaurante popular. Comida é boa, comida é gostosa, é nutritiva. A gente fica feliz da vida com uma vitória. A gente tem uma pessoa em situação de rua que vinha pra cá barbudo, a calça caindo, cabelo comprido. Hoje ele até está bem arrumadinho, está com o cabelo cortado, sem barba, está até participando mais das atividades do restaurante. A gente fica muito feliz com isso. Nos carrinhos lá no centro, arrecada um real e vem almoçar. Comida é boa, atendimento é bom e bem limpo. E nós continuamos conversando sobre alternativas para combater o crescimento da população em situação de rua. Estão conosco Patrícia Mônaco, técnica da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre e também o sociólogo Ivaldo Gehlen, que é professor da URSS. Bom, a gente viu aí uma iniciativa, o restaurante popular, que dá um grande auxílio para as pessoas que dependem de uma refeição a baixo custo. Agora, para ajudar essas pessoas no que diz respeito à moradia e à acomodação. A gente sabe que tem uns albergues, vou começar novamente com você, professor. Mas as pessoas não costumam ir para o albergue. Por que isso acontece? O que precisaria mudar na sua avaliação, nessa política, para que realmente essa população fosse mais atendida? Bom, a pesquisa que nós fizemos, eles alegam de que o albergue é uma instituição que não é adequada ao modo de vida deles. A população em situação de rua, principalmente quem está há mais de 5 anos, e isso já são quase 60% deles, eles já criaram uma maneira de viver nesse ambiente, que eles conhecem todas as dicas, todos os jeitinhos que tem que ter para sobreviver. E não querem a restrição que o albergue tem de horário. Até porque muitos deles estão na rua e defendem uma espécie de liberdade, do jeito que eles entendem, que a rua lhes dá. Que é uma das razões pelas quais eles querem permanecer nesse modo de vida. Apesar da restrição que eles sentem também, por exemplo, na questão da inclusão social, eles se sentem discriminados. Mas eles se sentem porto-alegrenses. Eles não se reconhecem como excluídos. Eles se reconhecem como parte da cidade. O que acontece é que a outra parte, que não são eles, os considera diferentes. Olha para eles com certo preconceito, menos preso. Isso é o que eles mais têm afirmado na pesquisa como sendo negativo para eles. Porque isso, em vez de ajudar eles a se incluírem, os ajuda a se colocarem num espaço, numa dimensão, ou de defesa, ou realmente de fuga, de exclusão desse ambiente. Então, eu não sei se para criar instituições do nosso padrão de vida, é o melhor para eles. Talvez eles devam participar muito mais desse processo de decisão, de como querem viver, de como resolver seus problemas. Eles não se negam a viver bem. Eles querem viver com qualidade de vida. Veja a alimentação que eles já buscam. Mas talvez tenha outras medidas mais simples que tenham que se admitir para que eles possam viver. Por exemplo, banheiros e chuveiros, e banheiros para eles poderem se higienizar. Não existe na cidade. Ou seja, são coisas simples que poderiam dar a eles alguma sensação de bem-estar. Mais autoestima, né? Mais autoestima, exatamente. Ou seja, eles se sentem na cidade, mas ao mesmo tempo eles sentem que a cidade nos acolhe da forma que deveria acolher. E quanto a outras medidas que também seriam necessárias, para além do teto, né? Por exemplo, um tratamento psíquico, tem muitas pessoas com problemas de drogas e álcool. E como é que fica essa parte aí, esse tipo de cuidado? Então, eu quero retomar um pouquinho o que foi dito, né? Não é verdade que eles não acessem os albergues. Se a gente for pensar hoje, todos os três albergues que nós temos na cidade, eles acabam a sua noite com superlotação e pessoas ficando na rua. Eu acho que a pergunta é, aqueles que não acessam, que diversidade nós teríamos que ter nos serviços para que eles se sentissem e buscassem espaços de proteção? Então, o professor Ivaldo fala de uma questão interessante, que é como é que a gente consulta essa população, como é que eles se tornam porta-voz daquilo que seria um serviço adequado, né? Porque os nossos equipamentos hoje, eles estão cheios, né? Eles têm todas as lotações. A questão é, uma parcela desse público não convive, não tem esse, a forma de viver dele já não condiz mais com tantas restrições, enfim. E se estão lotados, como é que fica agora no inverno? Como é que está o planejamento da Prefeitura para essa estação? É, já é tradição, né? Em Porto Alegre a gente lança e vai ser lançado agora em junho o que a gente chama de Operação Inverno, que é a ampliação de vagas, especialmente nos albergues, para combater e para não expor a pessoa ao frio intenso, que são os frios da madrugada, né? Mas eu acho que a gente tem, então, que pensar em alternativas diferentes, né? O que é que nós temos já funcionando em outros lugares do país que dá conta, por exemplo, desse sujeito que está há muito tempo em situação de rua, o professor Ivaldo Traz, todos eles têm, todos. Uma grande parte tem uma trajetória de mais de cinco anos, então eles já conhecem os serviços que nós temos e hoje a gente percebe com muita clareza que, por exemplo, investimentos na área da moradia, do aluguel social ou dos hotéis solidários, enfim, cada parte do país foi achando um jeito, que é não ter um equipamento controlado pelo serviço público, mas para que ele conseguisse, entendo a sua autonomia, fazer disso um espaço de moradia. A gente falava, inclusive, do condomínio 24 horas, condomínio popular, né? Que permite essa maior autonomia lá em Curitiba. Eu acho que essas alternativas vão dar conta de atingir essa parcela da população que não se adequa ao espaço do albergue, nem ao espaço dos abrigos. E também a gente tem que falar, é fato, da questão do tratamento para dependência química e para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Porque, por mais que a gente vá criando alternativas com o que nós já temos de política pública, em algum momento, tu vai achar um sujeito em situação de rua que ele não consegue a inserção em todos os lugares porque ele tem particularidades, né? Então, a gente trabalha muito nessa linha da necessidade de serviços de saúde que possam, especialmente a pesquisa mostra, trabalhar na questão do enfrentamento ou do trabalho para que a pessoa consiga se reconhecer, né? O usuário e tratar isso. Professor Ivaldo, rapidamente, antes de encerrar, a profissionalização, cursos de capacitação para inserir essa população no mercado de trabalho também é importante? É importante, sim, mas quase todos eles desempenham alguma função social de interesse da cidade. Quase todos eles têm alguma renda, né? Alguns até uma renda, digamos assim, razoável para o universo deles. Eles desempenham atividade, seja coletar recicláveis, seja fazer prestação, troca de serviços, etc. Então, talvez se pudesse, sim, pensar numa profissionalização de melhorar essas, no começo, pelo menos, isso que eles já fazem. Para que eles tenham autonomia, então. Para que eles possam ter maior autonomia, se organizar, até enfrentar o mercado em algumas questões, porque eles são super explorados, pagam muito pouco para o serviço deles, às vezes a troca de comida não é o que eles querem e assim por diante. Por quê? E assim, voltando a uma frase que eu vi no início desse programa, acho que foi da polícia, né? Que eles tratam eles iguais, de forma como todos os cidadãos. Eu estou de acordo com o princípio. Todo cidadão é igual, porém, o cidadão desigual deve ser tratado de forma desigual. O que tem menos proteção deve receber maior proteção. E no Comitê Estadual sobre a População de Rua, do qual eu participo, a reclamação é muito forte no sentido de que eles são tratados de forma, justamente, por serem considerados como iguais, a maneira de eles viverem é considerada desigual, ou é considerada um pouco fora do padrão. Então, eles recebem uma repressão maior do que os outros. Haveria aí que haver uma mudança no padrão de nossa relação com eles, e nossa incluindo órgãos públicos, como, por exemplo, a polícia. Não pode tratar um morador de rua, como se ele fosse por estar na rua, por estar numa situação ou dependência, etc., como se ele fosse alguém que estivesse cometendo uma infração. Ele não está. Ele simplesmente está vivendo de um modo diferente do que nós. Professor Ivaldo, Patrícia, muito obrigada pela presença de vocês no Panorama. Obrigada. Boa noite. Boa noite. No próximo bloco, nós vamos falar sobre ações de solidariedade e também sobre um trabalho desenvolvido com meninas na região norte do Estado. Sim, o feriado de Dia das Mães tem maior média de vítimas fatais deste ano. Iban Rissul registra crescimento de patrimônio líquido. Confira em mais um resumo de notícias do dia. O fim de semana de Dia das Mães registrou 12 mortes nas estradas gaúchas, uma média de quatro vítimas fatais por dia. O número é superior ao dos seis feriados anteriores deste ano e 10% maior que o do Dia das Mães de 2016. Os três dias também contabilizaram 154 acidentes e 139 feridos. O Ministério Público do Estado realizou hoje operação para investigar uma suspeita de crimes como peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro na Escola dos Serviços Penitenciários em Porto Alegre. As irregularidades teriam ocorrido entre o começo de 2015 e março de 2017. De acordo com o MP, empresários atestavam a prestação de serviços e venda de materiais que, na realidade, não haviam fornecido da forma descrita. O Banrisul registrou lucro líquido de 128 milhões de reais no primeiro trimestre de 2017. O desempenho no período reflete os efeitos da relativa melhora do ambiente de risco em relação a 2016. O patrimônio líquido atingiu 6,5 bilhões de reais em março, expansão de 2,6 em um ano. E o assunto agora é cultura. Estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista e escritor Marcelo Spalding, que vai conversar com a gente sobre o lançamento da obra Diálogos, além de trazer dicas de leitura. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fernanda. Bem-vindo. Boa noite, Dalva. Bom, conta pra gente o que é essa obra Diálogos. São textos de um site que vai virar um livro, é isso? Na verdade, nós temos um curso chamado Curso de Formação de Escritores, que é um curso de um ano e meio de duração. E o objetivo das pessoas que fazem o curso é se tornar escritores ao final dele, né? Ou pelo menos dar o primeiro passo, que é publicar um livro. E nós achamos importante que antes de ele publicar esse livro sozinho, ele participe de uma coletânea. Então, esse não é do online, esse é do curso presencial. São 20 pessoas, 20 e poucas pessoas que participam do curso e que escreveram um texto só com diálogos. Então, o desafio era fazer um texto que não tivesse quase um narrador e que fosse praticamente só feito com diálogos. Então, de repente, não são autores profissionais ou tem um desafio de querer escrever uma obra. Isso, porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que gostam muito de escrever. E as pessoas, às vezes, confundem que escrever é um dever, as pessoas, às vezes, acham nas escolas, né? Sou obrigada a escrever. Escrever não é obrigação de ninguém, escrever é um direito que todas as pessoas têm. E, inclusive, escrever ficção, escrever literatura. Então, o curso promove muito isso. São profissionais das mais variadas áreas, inclusive jornalistas, inclusive pessoas com mestrado em letras e literatura, que gostariam de conhecer o mercado editorial e publicar seus próprios escritos. E os assuntos são diversos, diversos temas dentro desses textos. Exato. Dentro do diálogo tem desde textos de suspense, crime, relacionamentos amorosos, tem o texto nonsense, fantástico, no meio. Porque, normalmente, a gente associa o diálogo a uma técnica, né? Então, escrever diálogos dentro do conto, dentro da narrativa longa. E, neste livro, o diálogo é o próprio gênero. Então, os textos são com diálogos. Bom, e vai ser lançado no evento terceiro, Metamorfose Autografa, é isso? Exatamente. Sábado, dia 20 de maio, nós temos lançamento de diversos livros. Eu trouxe alguns dos livros depois, se nós tivermos como mostrar um pouquinho. E às 17h15 é o lançamento do Diálogos, que é o livro A Coletânea. Porque às 13h30, às 15h30, tem o lançamento de alguns livros individuais, de autores do curso que terminaram seus próprios livros. Então, quem quiser aproveitar no sábado, é só passar lá e conferir. Exatamente. Fica o convite da gente, então, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, que agradeço. E sucesso aí com o livro. Muito obrigado. Obrigada. E você já mandou a sua mensagem para participar do programa de hoje? Estamos esperando a sua pergunta para o tema do dia. E você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os contatos aparecem na tela. Bom, e a seguir, depois do intervalo, veja como o ataque cibernético internacional atingiu o Rio Grande do Sul. E conheça uma instituição que atende meninas de baixa renda no norte do estado. Nós já voltamos. O susto foi grande. Na sexta-feira passada, com uma dimensão nunca vista antes, um ataque de hackers afetou sistemas de comunicação de empresas e serviços nos quatro cantos do planeta. Foram atingidos hospitais, universidades, empresas de telecomunicações e sistemas de trens, entre outros. No Brasil, um dos alvos dos criminosos virtuais foi a Previdência Social. Angelita passou sufoco na sexta-feira. O que eu fui fazer hoje, tinha que fazer na sexta. Eu não consegui. A data marcou o maior ataque cibernético da história. Segundo a imprensa internacional, um grupo de hackers teria aproveitado uma brecha num dos sistemas operacionais mais populares do mundo, o Windows, para atacar computadores de empresas e órgãos governamentais de mais de 100 países, incluindo o Brasil. Entre os alvos no país estavam o Instituto Nacional do Seguro Social e a Previdência Social. Aqui no Rio Grande do Sul, apenas duas agências da Previdência foram afetadas pelo vírus. Esta aqui no centro de Porto Alegre e outra em Alvorada, na região metropolitana. Os computadores voltaram a funcionar somente na manhã desta segunda-feira. Quem perdeu o atendimento na sexta-feira pode reagendar um horário através do telefone 135. Segundo este professor do Instituto de Informática da URGS, não há relatos de ataques desta grandiosidade em redes domésticas. Os usuários, no entanto, não podem baixar a guarda e devem manter atualizados o sistema operacional do computador e o antivírus. Hoje, aumentar a segurança dos computadores pessoais exigiria uma série de restrições ao usuário. Para levar essa segurança para o usuário doméstico, significa que certos confortos que a gente tem hoje em dia, por exemplo, acessar um banco simplesmente dando a senha e até eventualmente deixando que a senha fique armazenada no navegador, esse conforto a gente vai perder. Então, a senha vai ter que ser digitada a cada vez, não pode ser lembrada. E, possivelmente, em vez de uma senha, deve-se usar dois métodos de autenticação. O ataque da sexta-feira criptografou dados e pediu o pagamento em dinheiro virtual para liberar as informações. Em Porto Alegre, região metropolitana, o mais comum nesse tipo de crime envolve o pagamento de boletos. As pessoas têm acesso às informações que, muitas vezes, a própria vítima fornece para que possam gerar boletos bancários para pagamentos. Aqueles boletos que são pagamentos usuais que a pessoa faz. Eles, tendo acesso ao correio eletrônico da pessoa, pegam aqueles e-mails e trocam apenas alguns dados que são das pessoas favorecidas. E a pessoa, habitualmente, só pega, imprime e paga, não tem o hábito de conferir, acaba pagando e, depois de meses, quando é informada pelo órgão normal da inadimplência, é que vão atrás e vão verificar o golpe. Para o delegado, além de manter o computador protegido com antivírus, um backup no HD externo ou num computador não conectado à internet pode ser um trunfo contra possíveis invasores. Esse cyberataque, que atingiu mais de 100 países, expôs a fragilidade da segurança na rede mundial de computadores. Para discutir melhor essa questão e saber como nós podemos nos prevenir, estamos aqui recebendo no estúdio o coordenador de ciências da computação da Unilassale, Rafael Kunst. Muito obrigada pela presença no Panorama, professor, e boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Bom, a gente viu aí um ataque com proporções que a gente não conhecia até então, né? E se fala que há uma possibilidade, um novo ataque iminente. Por quê? Na verdade, após a engenharia reversa do software utilizado para esse ataque, acabou se descobrindo que ele foi utilizado em uma versão bastante simplificada do malware, que é o software utilizado para realizar esse ataque, e que ele pode ser facilmente atualizado pelos criadores para gerar um novo ataque que poderia atingir até um número maior de empresas e mesmo cidadãos comuns que não foram muito atingidos nesse primeiro ataque. Então, nesse primeiro ataque já teve aí computadores pessoais que estavam correndo risco. Sim, na verdade, este malware que foi utilizado, ele se propagou muito rapidamente e ele faz uma propagação que é automática. Então, a gente não tem, na verdade, controle sobre o que ele vai afetar. Ele afetou bastante empresas e, claro que isso gerou mais notícias, mas também certamente afetou computadores pessoais ao redor do mundo. Que empresas pararam de funcionar, inclusive, né? Sim, a gente tem o caso da Renault, que parou de funcionar. Aqui no Brasil o INSS teve problemas, então acabou que realmente foi um ataque de larga escala. Já você tem, inclusive, uma estimativa de quanto os hackers conseguiram arrecadar com esse golpe? Isso, existe um site que faz o controle através da utilização do Bitcoin, que é a moeda virtual que foi utilizada para cobrar o pagamento pelo término do sequestro dos dados. Então, estima-se que eles já ganharam cerca de 34 Bitcoins. Pode parecer pouco no primeiro momento, mas se a gente converter isso dá cerca de 180 mil reais já. É muito dinheiro. Ainda pouco, pensando na escala mundial, né? Isso, isso tem muito a ver com o fato de este software ter sido parado, esse malware ter sido parado rapidamente e foi parado a partir de um pesquisador inglês que ele mesmo coloca, eu estava lendo hoje à tarde o artigo que ele publicou sobre isso, ele coloca que sem querer ele acabou parando o malware. Então, ele descobriu que existia um domínio .com que estava citado dentro do código desse software e percebeu que esse domínio não estava registrado. Ao registrar esse domínio, automaticamente parou o ataque. Por quê? Todos os... Sempre que o software iria realizar uma infecção, ele primeiramente verificava se esse domínio estava ativo e caso estivesse, ele não infectaria. Então, o que ele chama de kill switch, um botão de desligar o malware, o que acabou sem querer sendo utilizado por esse pesquisador inglês. Professor, e como se prevenir aí já que existe o risco de um novo ataque? Isso. Na versão que foi descoberta, ele fazia uso de uma vulnerabilidade nos sistemas Windows, uma vulnerabilidade que já foi sanada pela Microsoft. Então, nesse momento é simples a correção, basta que os usuários de Windows atualizem seus sistemas que eles não devem voltar a ser afetados. Além disso, sempre importante ter cópia de segurança dos arquivos, porque caso sofra o sequestro, e esse não é o único malware que faz esse tipo de sequestro, então caso sofra, é sempre importante ter a cópia de segurança dos dados para restaurar o sistema. Ok. Muito obrigada, professor, pela sua presença, esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Bom, e hoje é dia de debate TVE. Nós vamos agora para o Estúdio B, conversar com o Lena Ruduí, para saber qual vai ser o assunto de logo mais. Boa noite, Lena. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Dalva, telespectadores. Pois nós já estamos aqui preparados, porque hoje o debate promete. É o cenário político aqui do Rio Grande do Sul, as eleições do ano que vem estão na nossa pauta. Já estou aqui com dois deputados estaduais e daqui a pouco a gente vai estar falando mais. Não perca, você pode participar através do nosso WhatsApp, pelas redes sociais, acompanhar, comentar, tudo que tem direito. É daqui a pouquinho a partir das oito e meia. Ok, Lena. Muito obrigada. E um lugar para exercer solidariedade é o que a gente mostra agora. O espaço Compartilha, lá em Alvorada, na região metropolitana da capital, precisa de doações de roupas. Sim, é verdade. Mais do que isso, a Prefeitura do município busca voluntários para ajudar, principalmente vítimas de catástrofes. E quem precisa de ajuda não vai encontrar apenas vestuários velhos. Cleusa é cliente antiga. Sempre que precisa, vem ao espaço Compartilhe e leva roupas para ela, as netas e o filho. É uma solução, já que com a renda da família, mal dá para chegar até o fim do mês. Esse casaco aqui, ele vem daqui, a calça, ele vem daqui, calçado, leva isso daqui, né? Não compro nada no seu lugar, só aqui. As doações são recolhidas em caixas como essa, localizadas em prédios da administração municipal. Ou então, são recebidas diretamente aqui na casa. Por mês, chegam de 400 a 800 peças. E quem precisa dessas roupas, pode chegar diretamente aqui para retirá-las. A Nathalie Lima é responsável pelo espaço. Nathalie, qual o público que é atendido aqui? O espaço Compartilhe atende todos os moradores da cidade de Alvorada, pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, tanto de demanda livre, quanto encaminhados dos CRAS e do serviço social, abrigos da nossa cidade. E este primeiro espaço aqui é dedicado ao vestuário infantil, é isso mesmo? E a maior necessidade é roupinhas de bebê, Nathalie? Sim, a maior necessidade hoje são as roupas de bebê, roupas infantis. Principalmente do vestuário masculino, por quê? Nós atendemos todas as mães que estão em fase de gestação, final de gestação. Essas mães, a maioria delas não tem nem a primeira peça para tirar o bebê do hospital. Hoje a gente só tem peças para montar os enxovais, e não consegue ter peças para quando elas vêm para fazer a retirada. E o que temos nesse espaço aqui? Esse espaço é dedicado para as roupas de meia estação, mais verão. Geralmente são adolescentes, meninas, pessoas mais jovens, que querem ter um vestuário para a festa, para passeio, para o dia a dia. Então, aqui a gente dedica esse espaço para roupas, não propriamente as roupas de inverno, mas uma roupa casual, quando elas querem conforme o gosto de cada uma. Mas é no inverno que a demanda aumenta aqui, não é? É neste espaço que as roupas e os cobertores são selecionados. Os que estão em boas condições de uso, depois de lavados e passados, são destinados à doação. E os outros são transformados em colchas, um trabalho feito por voluntários. Aliás, o espaço precisa da ajuda de quem tem seu tempo para doar. É isso mesmo, Nathalie? Isso mesmo. Estamos precisando de pessoas para auxiliar no nosso trabalho, tanto na confecção das colchas, quanto separação, preparo das roupas que seguem a doação. Também de pessoas que entendam de costura para nos auxiliar nessa confecção. Então, os interessados podem se dirigir à Prefeitura de Alvorada, deixar o seu interesse registrado, e daí nós vamos entrar em contato para montar esse grupo. O espaço Compartilhe fica aberto de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. Quem quiser retirar roupas deve levar RG, comprovante de residência e cartão do Bolsa Família. Mas quem não tiver, não fica desassistido. É o caso do César. Ele é morador de rua e veio buscar um casaco para enfrentar a queda da temperatura. Olhei ali, vou ali pedir um casaco, por causa do frio. Não é muito bom não só para mim. Tem outros moradores de rua também que vêm aí e ganham também, saem com alguma coisa, sempre saem com roupa daqui. Belo trabalho, né? E há mais de 60 anos, o Lar da Menina, em Sarandi, na região norte, presta um serviço que nos dias de hoje é raro. Lá são atendidas apenas meninas dos 7 aos 15 anos, uma espécie de segunda casa para elas. Tem prática de esportes, atividades de lazer, aulas de culinária e crochê. Só que faltam recursos para ampliar o projeto. Mais de 40 crianças e adolescentes poderiam ser acolhidas por dia na casa, como você confere na reportagem da UPF TV. A cor rosa está presente em todos os cantos. nas portas, nas janelas, até na capa dos computadores, na sala de informática. Estamos em Sarandi, mais precisamente em uma entidade já antiga, conhecida como o Lar da Menina. A cor escolhida tem um motivo. A intenção é fazer com que as 80 meninas atendidas se sintam em casa, confortáveis e acolhidas pelo ambiente. Aqui é bem legal porque parece que a gente se senta em casa, sabe, essas coisas. A gente tem bastante amigo aqui, as meninas são todas legais. Eu gosto mais daqui do que na escola, porque aqui só tem menina, né, tem as mesmas coisas. No fim de abril, a entidade completou 65 anos. Desde o começo, já foram mais de 2.500 meninas atendidas. No início, a casa chegou a ser um internato, mas hoje recebe meninas no turno contrário ao da escola. Mesmo assim, a fila de espera ainda é grande. A casa é espaçosa e teria capacidade para atender diariamente pelo menos 120 meninas. Mas os recursos não suportam tanta gente. A saída é buscar uma renda extra por vias alternativas. Daqui sai a principal fonte de renda do lar da menina. São roupas doadas pela comunidade, que custam entre 1 e 10 reais. E no final, garantem o sustento da entidade. Essas roupas são tudo doações da comunidade, da região, né, que eles trazem até o bazar. Quando chegam as roupas, a gente separa umas peças para as meninas, o que serve para as meninas. O demais, assim, a gente coloca a etiqueta e desce para serem vendidas. Um levantamento da entidade entendeu que seriam necessários pelo menos 200 reais por mês para cada menina atendida. É uma despesa fixa mensal de pelo menos 16 mil reais. Hoje nós temos uma despesa fixa mensal e não temos uma receita. Então, para esse ano, além de trabalharmos com a nota fiscal gaúcha, com a devolução de imposto de renda, também lançamos a campanha Abraça uma Menina, onde qualquer pessoa que se sinta sensibilizado com essas meninas que estão aqui no lar, possam contribuir mensalmente com um recurso financeiro direto na sua conta bancária para a conta do lar da menina. Qual que é a coisa que tu mais gosta de fazer aqui no lar da menina? Eu aprendi a fazer crochê, né? Não faz muito tempo que eu aprendi, mas já gostei. Um culinária, crochê, jogar bola. E daqui a pouquinho, às 9 da noite, os apaixonados por esporte têm encontro marcado aqui na TVE. Cristiane Matos, nossa apresentadora do TVE Esportes, já está por aqui e vai contar para a gente o que tem de bom hoje, Cris. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite aos telespectadores. Nós temos quatro convidados hoje muito especiais. O coordenador técnico do Grêmio, também campeão do mundo pelo Tricolor em 83, o Valdir Espinosa. Temos também o jornalista Rafael Serra. São quatro ao todo. Daí, pelo lado do Internacional, a gente tem o comunicador e setorista pelo Internacional do blog Inferno é Meu Destino, que se chama Wagner Jung. E ainda o integrante da banda Ataque Colorado, o Caco Canidia. A gente vai debater muito de futebol, principalmente esse início do Brasileirão, o Grêmio que venceu ontem por 2 a 0 o Botafogo aqui na Arena. E o Internacional, que na estreia da Segundona, também goleou Londrina por 3 a 0. Então, a dupla Grenal em alto astral aí nesse início. Obrigada, foi boa. Foi muito boa. E a gente vai falar também, gurias, como é característico do nosso programa, também sobre outros esportes. Então, a partir das 9 horas, eu espero vocês, os telespectadores, no TVE Esportes. Ok, então, Cris, muito obrigada. Bom programa para você. Eu que agradeço. Obrigada. E você fica agora com o Debate TVE. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.